Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o pequeno Salmo 123, verso 1, na versão Novo Testamento seria, pensem nas coisas lá do alto, e essa é a tônica do Salmo 123, que nós devemos realmente pensar mais nas realidades celestiais, pensar mais naquilo que a Bíblia nos apresenta, refletir mais nas coisas de Deus, assim a vida terrestre, essa vida de pecado, triste, neste mundo de pecado, melhor dizendo, se torna um pouco mais suportável, quando nós mantemos nossa esperança em Deus, devemos viver com os olhos voltados para o alto, para Deus, versos 3 e 4, quando se sentir cansado da zombaria e do desprezo, clame a Deus, não nos esqueçamos de que somos filhos do rei do universo, nada, nem ninguém, pode nos roubar esse status, essa filiação nos concede um valor incalculável, os momentos de zombaria e desprezo pelos quais passamos aqui neste mundo, são duros, difíceis, mas nessas horas, faça duas coisas, olhe para o alto, clame a Deus, que está em seu trono, mas como já vimos, inclinado para nós, atento a nossa realidade e se lembre sempre de que você é filho do rei, eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.